E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Doideira, faz um bom tempo que a gente não se vê, né? Que a gente não conversa, mas vamos lá, vou aqui fazer com vocês agora aqui uma resenha do último álbum do Moonspell. 1755, último álbum que essa banda portuguesa lançou, lançou no mês passado, né? O disco chegou pra mim pelo correio ontem, já tava sendo uma torcida, uma ansiedade. Por quê, pessoal? Seguinte, o Moonspell é uma banda que já é tradicional, uma banda conhecida, do qual eu não tenho assim muita intimidade, mas esse disco aqui me chamou muito a atenção. Uma vez, eu tava no Facebook, um amigo colocou um link de uma música desse disco, que eu vou falar depois, que era a versão da Lanterna dos Afogados, Paralamas do Sucesso. Eu achei sensacional e procurei o disco, né? Fiz aquele download, já evidentemente pensando em comprar o CD original, e achei fantástico. Fantástico por quê? Porque esse álbum aqui é um álbum conceitual. Esse nome 1755 se deve a um grande terremoto que aconteceu em Lisboa no ano de 1755 e devastou toda a capital portuguesa. Toda Lisboa foi destruída, por quê? Aconteceu um tremor. Segundo estudos, foi um terremoto de proporções entre 8.5 e 9 graus na escala Richter. E depois do terremoto, houve também um tsunami e também houve um incêndio. Eu tava lendo que morreram mais ou menos 100 mil pessoas nessa tragédia. E segundo o Fernando Ribeiro, que todo mundo conhece, é o líder da banda, vocalista líder da banda. Depois dessa tragédia, Portugal foi reconstruída, Lisboa foi reconstruída, com uma população mais forte, tá ligado? Surgiu uma nova Lisboa, uma nova Portugal. Por quê? O que que aconteceu ainda no século 18, pessoal? Isso, né? Porque o disco é tão sensacional que eu fui procurar saber a história, né? Que é isso que eu acho que era, inclusive, a intenção da banda, né? Fazer a gente ouvir e procurar saber a história de Portugal, né? Apesar de ser brasileiro, eu não conheço a história dos nossos descobridores. Então, não tenho orgulho disso, muito pelo contrário, pra mim é uma vergonha não saber um pouco da história de Portugal. E eu fui pesquisar. E o que que eu descobri? O terremoto foi exatamente dia 1º de novembro de 1755. Portugal, e boa parte da Europa, era uma cidade católica. E no dia 1º de novembro era comemorado o Dia de Todos os Santos. Então, era feriado e as igrejas estavam lotadas. Quando foi mais ou menos 9h30 da manhã aconteceu o terremoto, e como não existia engenharia preparada pra um abalo sísmico, Portugal, várias das igrejas de Portugal, quase todas elas vieram abaixo, em cima dos fiéis que estavam lá rezando, né? Aí quem conseguiu escapar, correu pra rua, no caso as ruas muito estreitas também, os prédios, as casas desmoronando em cima, muita gente morreu. Muitos conseguiram correr até uma região chamada de Baixa, que fica em Lisboa. Desculpem os amigos portugueses que estiverem vendo, eu não conheço Lisboa. Fiquei muito interessado em conhecer, após procurar sobre essa história. E é onde ficava o litoral, onde ficava o porto. E alguns minutos depois veio um tsunami, né? Que varreu todo o porto, né? Toda a Baixa, e invadiu a cidade de Lisboa dentro, né? Vitimando mais pessoas. E como desgraça pouco é bobagem, depois o tsunami ainda teve um incêndio, que incendiou, queimou boa parte da cidade, vitimando mais pessoas ainda. E o que aconteceu, pessoal? Porque, assim, como a igreja dominava a Europa na época, começaram a haver questionamentos, né? Se aquilo era um abalo, o abalo sísmico era devido a eventos naturais, ou se era a vontade de Deus, a ira de Deus. Mas você pensa, como pode uma cidade cristã, um país cristão, ser vítima da ira divina? Por quê? Então, houveram vários, assim, pensamentos contraditórios, né? Iluministas. Inclusive, o responsável pela reconstrução de Portugal, que foi o... Como é que é o nome do cara, gente? Marquês de Pombal, que era, no caso, o homem forte do rei. Foi responsável por reconstruir a cidade, por reconstruir o país. Marquês, e também, algum tempo depois, ele expulsou os jesuítas de Portugal, né? Olha só que coisa, meteu o pé na bunda deles, né? Porque aí, né, começou a haver vários questionamentos religiosos. E o Marquês, inclusive, foi o responsável por começar os estudos sobre terremotos, sobre abalo sísmico, sobre construções capazes de resistir a terremotos. Então, assim, ele é uma figura muito importante na história de Portugal, tá? Me desculpem se eu tiver falado aqui alguma bobagem a vocês portugueses que estiverem me vendo, tá? Mas, assim, foi uma pesquisa rápida que eu vi, que eu fiz. Achei muito interessante, inclusive, haver um documentário, né? Aconselho quem tiver interesse também, me procurar no YouTube. Vídeo sobre o grande terremoto em Lisboa em 1755, né? Agora, falando sobre o disco, né? Como eu já falei, foi todo baseado nessa tragédia. Uma novidade é que ela é toda cantada em português. O que eu fiquei, assim, fascinado? Porque eu, como brasileiro, sempre quis ouvir metal cantado em português. E é um pouco difícil a gente conseguir isso, né? Tem, é, o Cosio já fez uma palavra ou outra, eu acho. O Angra já gravou também uma música ou outra em português. O Sepultura também, só que esse aqui é um disco inteiro gravado em português. E por ser de Portugal, pra nós, o sotaque do português de Portugal é diferente. E isso eu achei muito legal, né? E... tá aqui, eu vou mostrar pra vocês, esse aqui é o disco. Tem 11 faixas. 11 faixas, todas cantadas em português. O CD eu comprei em Digipack, não achei na versão simples, ia comprei em Digipack. Se alguém quiser saber, eu comprei no site da Die Hard, não vou aqui falar de valor. Não tô fazendo propaganda também, mas foi o local onde eu encontrei o disco. E custou caro. Encarte. E outra coisa que eu achei legal também, é que o encarte, evidentemente, tem as letras das músicas, né? Só que é o seguinte, tem a letra tanto em português, que é como ela é cantada, como também em inglês, né? Pros fãs de... das outras regiões, entenderem o que a banda tá falando. O que é muito legal, eu gosto disso, da banda se preocupar em passar a mensagem dela pro fã. Inclusive era algo que uma banda brasileira de black metal faz ou fazia, não sei mais, que era a banda Ocutan, que eu ouvia bastante. Ouvia bastante, assim, no início dos anos 2000, né? Quando eu tava começando a ouvir heavy metal, né? Eu li uma entrevista deles na revista Rock Brigade. Achei interessante, procurei material, nesse material descobri que o Ocutan também cantava em português e no encarte dos discos colocava a letra em inglês. Então também tem isso. O Ocutan fazia black metal em inglês. Desculpe, fazia black metal em português. Depois de um tempo começaram a fazer em inglês, mas mantendo a tradição de colocar no encarte do disco a letra tanto em português quanto em inglês, pro fã poder entender aquilo que ele tava passando de mensagem. Mas vamos deixar pra falar do Ocutan outro dia. Aí tá aqui o encarte, né? 1755. O encarte relativamente, assim, não tem opinião. É aquilo que o encarte é. Tem as letras das músicas, imagens ilustrativas, foto da banda, créditos, né? Quem escreveu o quê, não sei o quê, não sei mais o quê. E outra curiosidade aqui também é que tem uma música que chama Intremordê, que é uma das minhas favoritas, tem a participação de um artista português chamado Paulo Bragança. Não conheço, tá? Desculpem novamente os portugueses, eu não sou familiarizado com a música portuguesa. A não ser, eu acho, que o Roberto Leal, que fez um sucesso no Brasil nos anos 90, e uma música dele depois virou paródia de uma banda brasileira, que eram os Mamonas Assassinas, que infelizmente morreram numa tragédia de hoje há mais de 20 anos, né? Mas tem esse músico aqui, o Paulo Bragança, que participa dessa música Intremordê, fazendo um dueto com o Fernando Ribeiro, muito bonito, muito bacana. Não sei se esse cara é famoso, se tem algum prestígio em Portugal. Me desculpem, tá? Vou até evitar falar pra não cometer aqui nenhuma injustiça. Mas eu gostei muito da participação dele nessa música. E pela letra, né, que vai narrando, assim, não narrando, mas contando o que aconteceu, né, na tragédia do terremoto, apresentando os questionamentos cristãos, né, e também a reconstrução dessa Nova Portugal mais forte, mais determinada, menos dependente da religião católica, né? E aqui vem um destaque também, que eu acho muito interessante, que é pra última música, que é a Lanterna dos Afogados. Lanterna dos Afogados, pra nós brasileiros, a gente sabe, né, que é da banda Paralamas do Sucesso, fez muito sucesso no Brasil, tocou na primeira edição do Rock in Rio, né, e... e casou direitinho com a atmosfera do álbum. Por quê? Porque o Moonspell, os álbuns anteriores do Moonspell eram álbuns, assim, mais melancólicos, mais dark, mais doom, sombrios. E esse disco, ele não tem nada disso, ele é bem cru e direto, é heavy metal, do início ao fim, com alguma orquestra, só que diferente daquilo que o Moonspell faz. E essa música, a Lanterna dos Afogados, a versão que a banda fez, ficou bem sombria, e eu acho que casou direitinho com aquilo que ela propôs, que foi falar da tragédia. Então, ela tem uma melancolia, assim, notória, marcante, e ficou bom pra caralho. Não tem como, ah, cara, Paralamas, Rock Pop, que merda, não, cara, que merda é o cacete, a versão dos caras ficou foda pra caralho. Então, o português que estiver vendo o vídeo, saiba que o Paralamas do Sucesso é uma banda de muita tradição dentro do Rock Pop brasileiro. O vocalista, o Herbert Viana, quase morreu num acidente de avião helicóptero, não me lembro, isso também já tem 20 anos, mais ou menos. Infelizmente, a esposa dele faleceu, ele ficou paralítico, mas continua ainda, né, tocando com a banda numa cadeira de rodas. Talvez seja até interessante, depois que a gente tiver interesse em saber da história do Paralamas, procurar saber, que é legal e vai gostar. E a versão, a Lanterna dos Afogados na Voz do Música ficou legal. Eu só coloquei, não sei se a imagem vai pegar direito, coloquei aqui um pouquinho da capa do disco, pra ilustrar aqui um pouquinho. Só que eu não coloquei som porque no meu canal eu coloquei há algumas semanas a música Lanterna dos Afogados. Ficou assim ao ar por uns dois ou três dias, não me lembro. Aí algum dono de direitos autorais denunciou meu vídeo, tomei um strike do YouTube e o vídeo foi retirado. O que foi lamentável, né, porque eu coloquei a versão do Lanterna dos Afogados porque é legal, cara. Eu fiquei muito feliz em ver uma banda brasileira, uma música de uma banda brasileira na versão de uma banda gringa de renome, né. Aí vem esses empresários, filhos da puta, cara, que acham que a gente quer ganhar dinheiro, monetizar vídeo, não é nada disso. Eu tava querendo compartilhar com os outros fãs da banda e divulgar também o material, né, pras pessoas procurarem, se interessarem, né. Eu tava com quase 20 mil visualizações e ver um filho da puta denunciar meu vídeo e o YouTube exclui, né. Tomei aquela divertênciazinha bacana, né, aquela coisa de escola, né. Tive que fazer um cursinho de cinco minutos vendo um vídeo daquele desenho Happy to Friends pra eu aprender que é feio usar imagens e direitos autorais que não são meus. Mas tá, fazer o que, né, paciência, né, empresário é todo um bando de filho da puta que quer saber só de dinheiro, não quer saber do fã. Mas valeu a pena, né. Chegou o disco, tá bacana, veio até aqui uma informação aqui no, junto com o CD, que é a turnê com o mundo que eu vou fazer ano que vem e segundo consta aqui, ó, vai ser uma turnê com o Credo of Youth. Quase não fiquei com inveja, né, porque eu sou fã pra caramba do Credo of Youth, também quero fazer um vídeo deles qualquer dia desse. Aí tá aqui as datas com os turnês, que a banda vai fazer ano que vem com o Credo of Youth, o merchandise aqui também, né, camiseta, produto da banda, né, essas coisas todas. E é isso aí, pessoal. Nota pra mim de um A5 pra esse disco, nota 5. Sensacional, foda pra caralho, versão de jipack que eu comprei no site da Die Hard. Comprei sábado da semana passada, dia 9 de dezembro, chegou pra mim ontem. Ontem foi dia... Cadê aqui? Ontem foi dia 18. 18? É, ontem foi dia 18. Chegou até rápido, pensei que fosse demorar mais. Mas é isso aí, pessoal. Então tá aí, Moonspill, 1755, um disco foda pra caralho. Vai fazer você pensar, você estudar, procurar informação, que é isso que o Heavy Metal faz. Fazer a gente usar a cabeça, mexer a cabeça e não ficar mexendo a bunda ou o rabo com essas músicas desgraçadas que fazem sucesso no Brasil. É isso aí, galera. Valeu. Vida longa ao Heavy Metal, vida longa ao Rock'n'Roll. Valeu demais, Moonspill, por fazer esse disco que pra mim é um dos melhores do ano, talvez o melhor disco do ano, cantado no nosso idioma. Valorizar o idioma português, isso é importante. Valeu, rapaziada. Forte abraço a todos. Até o próximo vídeo.